Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Jennifer Bárbara E hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu cronograma capilar Sobre os cuidados que eu resolvi ter com o meu cabelo agora Depois de um tempo, gente, eu não estava fazendo um cronograma certinho Então eu vim dividir com vocês os meus produtos O que eu comprei para cuidar dos meus fios, né? Pra gente ter um cabelo ondulado bonito e saudável Mas antes, já deixa aqui a curtida de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho Pra vocês receberem notificação quando chegar vídeo novo aqui Eu posto vídeo toda quarta e sexta-feira Quarta-feira, meio-dia e sexta-feira, duas horas da tarde Também me sigam lá nas minhas redes sociais Meu Instagram é jenniferbárbaraunderline E o TikTok jenniferbárbaraunderline Vão lá me seguir, que lá eu tô postando um pouquinho mais do meu dia-a-dia O que eu tô fazendo, como tá o meu cabelo, tudo mais Então aproveita e já vai lá me seguir, tá bom? Roda a vinheta! Como eu falei pra vocês, resolvi começar o cronograma capilar certinho com o meu cabelo Porque eu sempre começava e depois parava, gente Era sempre assim, aí começava a fazer tudo certinho Aí de repente ia parando Porque eu também não tinha todos os produtos que eram necessários para o cronograma capilar Que é a máscara de hidratação, nutrição e reconstrução Eu não tinha todas essas máscaras, então eu ficava usando a máscara que eu tinha E ficava alternando e usando produtos caseiros também Que tem várias hidratações, nutrições caseiras também, né? E eu ficava nessa Mas acabava que eu não fazia tudo certinho, gente Porque acabava dando uma preguicinha e eu não usava tudo muito certinho Eu usava mais o óleo de coco e a máscara de hidratação Que é até essa daqui que eu comecei a usar Que é de hidratação, eu até mostrei pra vocês Num vídeo tudo pelos meus cremes, alguma coisa assim Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem ver Que eu mostrei todos os meus cremes, máscara Só que agora eu só estava com essa máscara aqui Porque a minha máscara da morte súbita acabou E ela era uma máscara de nutrição Aí como ela acabou, eu fiquei só nessa daqui E usando o óleo de coco Pra nutrição e eu não tinha uma máscara de reconstrução Aí como eu gostei bastante dessa máscara aqui Ó, ela já tá com bastante tempo, gente Que eu tô usando ela, eu nem me lembro quanto tempo faz Eu vou ver se eu acho alguma foto, alguma coisa de quando eu comprei ele E deixo aqui embaixo Se eu não achar, eu não vou deixar Mas vou ver se eu acho, tá? Aí, ó, já tá bem aqui Ela tá mais ou menos por aqui assim Ainda tem bastante, dá pra mim usar bastante dela E aí eu comprei outra dessa daqui também Porque eu gostei muito dessa marca, gente Gostei super Sempre que eu usava ela, deixava meu cabelo super hidratado Brilhoso, macio Hoje eu usei ele Mas como meu cabelo tá com bastante frizz Porque hoje choveu E aí o tempo tá fechado E o cabelo acaba que não seca tão bem Ele tá um pouquinho aqui na parte de baixo Um pouquinho úmido Mas tudo bem, né? A gente tem que aturar esses momentos chuvosos também E aí, por ter gostado tanto dessa máscara Eu resolvi comprar essa daqui De nutrição E essa daqui De reconstrução Comprei mais essa daqui, ó Essas duas Na verdade eu comprei três, né? Comprei outra dessa daqui também Porque tá lá guardada Como essa daqui ainda tem Aí a outra tá lá guardada Aí eu comprei essas três máscaras Pra realmente fazer Pronograma capilar certinho Com o meu cabelo Porque eu não estava seguindo tanto E aí eu acabei vendo Que o meu cabelo aí tava começando A ficar bem ressecado, gente Precisando assim de uma máscara de reconstrução Porque meu cabelo Eu não tava mais vendo tanto brilho Como eu era acostumada a ver o meu cabelo Sempre bem brilhoso, bem hidratado E eu não estava mais vendo isso nele Quando passava o creme Ele até ficava um cabelo bem bonito Bem brilhoso Porém seco Sem creme Sem nada Ele ficava muito ressecado E a gente sabe que é normal O cabelo Ai, gente Mas tu quer tu andulada Quer ficar com o cabelo Sem creme Sem nada E quer ficar com o cabelo bonito Não tem como Pois é, não tem como O cabelo acaba ficando Um pouquinho mais afarofado Mas tinha um brilho no cabelo Não ficava aquele seco Sabe? Aquele aspecto bem palha mesmo Ele ficava com brilho Eu vou até ver Se eu acho Um vídeo meu aqui Do meu cabelo seco Sem finalização Sem nada Antes Pra um vídeo Que eu gravei agora Ultimamente Que foi testando Esse creme aqui Da Moana Ai, meu cabelo Gente Vou deixar aqui o vídeo Também pra vocês verem Como que o meu cabelo Ele tava bastante seco Bem palha mesmo Eu vi esse vídeo Fiquei Meu Deus do céu Meu cabelo tá Super necessitando De hidratação De reconstrução De tudo Do cronograma Esse vídeo É de 3 meses atrás E olha como tava O meu cabelo Ele fica com aspecto Afarofado sim Quando tá sem creme Sem nada Mas ele não ficava Tão ressecado Não ficava Um cabelo Tão seco E esse é um dos últimos Vídeos que eu postei E olha como tava Meu cabelo Primeiramente Tá enorme Comparando um com o outro Mas olha como ele tá Com aspecto mais seco Ele tá farofado Mas a gente vê Que ele tá bem mais ressecado Vocês estão percebendo Isso também Os produtos caseiros Que eu estava usando Não estavam servindo tanto E acabava que eu nem Ficava fazendo sempre Eu só usava mesmo Esse creme aqui Pra hidratação E pronto E raramente eu tava usando O óleo de coco Porque acabava que não tinha Muito tempo de passar O óleo de coco E ficar com ele no cabelo E quando eu vi esse vídeo Eu vou deixar aqui nos cards Que foi testando o creme da Moana Mas vou deixar aqui O vídeo também passando Gente eu fiquei Meu Deus do céu Meu cabelo tá muito ressecado Ficou tipo uma palha E eu fiquei Meu pai amado Vou procurar o outro também De quando o meu cabelo Tá mais hidratado Pra vocês verem A diferença de um vídeo Pro outro Pro meu cabelo agora Pra antes Não Pro meu cabelo antes Pra esse vídeo que eu gravei E eu também gravei Um vídeo hoje Mostrando como é que tá O meu cabelo Pra vocês verem Ele seco Sem nada E assim é como tá O meu cabelo hoje Seco Sem creme Sem nada Ele tá um pouquinho molhado Pra gente ver Que tem umas pontinhas molhadas Mas ele tá assim Afarofado Normal que quando a gente tá Sem creme A gente fica com o cabelo Mais afarofado Mas eu achei Não sei se é impressão minha Mas eu achei que ele ficou Com um aspecto menos ressecado Depois que eu comecei a usar As máscaras Não sei Pode ser impressão minha também Achei que ele deu até uma melhorada Comparando hoje ele Pro vídeo que foi Eu finalizando com o creme da Moana Achei que ele deu uma boa melhorada O ressecado dele deu uma melhorada Ele ainda tá um pouquinho seco Mas eu acho que deu uma melhorada Não sei se eu tô me iludindo também Gente Porque eu comecei a usar Tá com uma semana Né Então eu já usei todos eles Já usei a máscara de hidratação Já usei a máscara de nutrição E já usei a máscara de reconstrução Usei todos eles semana passada E aí eu vim gravar pra vocês Mas acabei esquecendo Hoje que eu vim aqui gravar pra vocês E mostrar as máscaras que eu comprei A máscara que eu resolvi comprar É essa daqui ó Da Keraform É Ai não tava mostrando né meu povo Essa daqui da Keraform É a marca É da Skaf Deixa eu ver aqui se eu acho Tá aqui ó Skaf É essa marca aqui Dessa linha Keraform Eu acho que deve ter outra Não sei Mas é essa daqui Que eu resolvi comprar E eu tenho gostado muito dela E além dela ser assim Um quilo né É um pote assim Bem grande Gostei muito De como ela deixou O meu cabelo E é um preço bem acessível A gente gosta de preços acessíveis Né meu povo É claro E ela tem dizendo Que é uma máscara profissional Deixa eu ver se eu acho aqui ó Uso profissional Tem aqui dizendo né Tem aqui Não é eu que tô falando Tem aqui falando Que é profissional Então tem que ser profissional né Eu espero que ela realmente Seja bom Mas o resultado Que eu tô tendo no meu cabelo Eu gostei muito Pelo menos esse daqui né Que é o que eu venho usando Há mais tempo Eu gostei muito De como ele funcionou No meu cabelo O jeito que ele deixou O meu cabelo emoliente Bem brilhoso Bem saudável Gostei bastante E aí o quanto Que eu paguei Nessas máscaras Paguei R$20,49 Gente R$20,49 Foi o valor Que eu paguei Em cada uma Então É uma máscara Com preço acessível É profissional Eu comprei em cosmético Não tem Em mercantil Pelo menos aqui Eu não encontro No mercantil Eu encontrei ela Em cosmético Então são máscaras boas Na minha opinião São máscaras boas Que me dei bastante E são preços Bem acessíveis Não é uma máscara Com valor super alto E é bem grande Olha aqui gente E rende muito Muito Gente Vocês não tem noção Aqui ela fala Que rende até 50 Aplicações E é super Concentrado Tem falando aqui Que rende até 50 Aplicações Gente Mas eu acho Que deve render até mais Porque já tá com um século Que eu tô com esse daqui E agora Que ele tá quase Acabando Não sei se tá dando Pra vocês verem Mas agora Que ele tá quase Acabando Já faz bastante tempo Que eu tenho ele Então eu acho Que eu já usei Mais de 50 Aplicações E gostei bastante E aí eu vim aqui Dividir com vocês Os meus cremes Que eu comprei Pra fazer o meu cronograma Capilar certinho Mostrei como é que tá O meu cabelo hoje Pra vocês verem Como é que ele está Pra caso eu realmente Veja alguma diferença No meu cabelo Eu venho aqui E gravo outro vídeo Mostrando se teve Alguma diferença Se meu cabelo Se deu realmente Com esses produtos Se meu cabelo mudou De fato Se saiu O ressecado Tudo Hoje eu vim só mostrar Mesmo as máscaras Pra vocês Contar sobre o que Eu vim sentindo No meu cabelo Porque realmente Pra gente ter um cabelo Ondulado Bonito A gente tem que cuidar E as vezes tem que gastar As vezes não né Tem que gastar mais Com o produto Todo cabelo Precisa realmente De cuidado E principalmente Nós ondulado Aqui o cabelo Tende a ficar um pouco Mais ressecado Mas é mais oleoso Na raiz né E no restante Ele já é mais seco Essa máscara aqui Ela é de queratina Essa vermelhinha aqui É queratina Que é uma máscara Pra reconstrução Quando eu fui comprar Ela eu fiquei Com um pouquinho De medo Porque aqui tem Cabelos quimicamente tratados Aí eu pensei Não acho que deve ser Pra cabelos com química E deve ser mesmo Pra cabelos com química Mas aqui eu li Todo o negocinho Aqui dela né E vi que não teria problema Eu usar no meu cabelo também Não iria ter nenhum Efeito assim Que fosse ruim né Porque é uma máscara De reconstrução Aí por isso Eu resolvi comprar ela Essa daqui É a máscara de nutrição Que eu comprei É o de óleo de argã E eu vou ficar Alternando entre essa máscara E o óleo de coco Eu tenho até que comprar O óleo de coco ainda Eu vou comprar Pra mim ficar alternando Alternando não né Num dia que eu vou fazer nutrição Passar o óleo de coco No meu cabelo certinho E usar essa máscara aqui De nutrição Todas elas Vêm dizendo que rende Até 50 aplicações E elas são bem grandes Gente É 1kg Tá aqui o tamanho dela Bem grandinho E rende bastante Realmente é bem concentrada Vou mostrar aqui pra vocês né Que eu só mostrei O outro tá acabando Realmente é uma máscara Bem concentrada Olha aí como ela é bem grosseirinha Não cai Não cai de jeito nenhum E é tão gostoso Gente Você passa no cabelo A maciez Que ele dá no cabelo Nossa é surreal Por isso que eu resolvi Comprar todo Dessa marca Porque eu super amei Esse daqui ó E esse daqui Ele é o de Depantenol Que é uma máscara De hidratação Então eu já tô com Todas as máscaras Pra fazer realmente O cronograma E não ter desculpa Ai Tem que fazer misturinha Não sei o que Não Já tem Todos os cremes Aqui Não vou ter desculpa Na hora mesmo Que eu for lavar meu cabelo Já tá aqui Todas as máscaras E agora Eu sei que eu vou cuidar Mais do meu cabelo De fato Pra mim voltar A ter um cabelo bonito Eu sinto brilhoso E saudável Porque gente Eu tenho sentido meu cabelo Assim muito Não tenho gostado tanto Dia que eu finalizo ele Eu acho assim Que ele fica Meu Deus Que cabelo impecável Lindo e maravilhoso Porém no dia seguinte Eu também venho percebendo Ele um pouco mais ressecado No meu day after Então talvez até seja Por isso que eu não estou tendo Ultimamente um bom day after Porque eu sinto Que ele fica Um cabelo assim Mais rígido Eu não sinto Tanta maciez Como antigamente Eu sentia nele E aí foi onde eu vi Não Realmente preciso Acordar e começar A cuidar do meu cabelo E hoje eu vim aqui Dividir com vocês Esses produtinhos Que eu comprei Pra cuidar do meu cabelo O vídeo de hoje É esse Mostrando aqui Os meus produtos capilar Para o meu cronograma capilar Se vocês conhecem Essa marca da Keroform Da Scarf Me digam aqui Se vocês já usaram Se vocês gostaram dela Se serviram no cabelo de vocês Como é que ficou Comentem aqui Tá bom E aí depois Se eu ver algum resultado Alguma diferença Eu venho mostrar pra vocês O resultado do meu cabelo Ele mudou Melhorou Eu venho aqui E digo pra vocês Realmente que Fez a diferença Eu tenho cuidado Com o meu cabelo Mas eu sinto gente Que vai ter uma diferença Porque agora realmente Eu vou cuidar do meu cabelo Né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E eu vim aqui Mostrar as minhas máscaras Pra vocês Ui Eu já ia derrubando De vir mostrar aqui A minha máscara Pra vocês Se gostaram do vídeo De hoje Já deixa aqui A curtida de vocês Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra vocês receberem Notificação Quando chegar vídeo novo Aqui Eu posto vídeo Toda quarta e sexta-feira Tá bom Então já ativa aqui O sininho Pra vocês receberem A notificação Me digam O que vocês acharam Dessas máscaras Se vocês já usaram Me digam A opinião de vocês Sobre ela Tá bom Porque eu não vi Muita gente Falando dessa máscara Eu procurei um pouquinho De resenha E pouquíssimas pessoas Eu vi falando dela Mas aí Como eu já tinha testado Esse daqui Eu tive uma boa experiência Por isso eu optei Em comprar tudo Da mesma marca E é isso gente Beijo E até a próxima E até a próxima